Em 2010, Matupá sofreu com as queimadas descontroladas. Por isso, esse ano foi montada uma estratégia de prevenção ao fogo, para evitar que isso ocorra novamente. O vereador Noi disse quem serão os parceiros dessa empreitada. A Câmara sempre foi parceira e hoje estamos aqui na audiência pública junto com o pessoal da FEMA, do Guarantã, Martinho, junto do Poder Executivo, os sindicatos e todas as entidades de Matupá. O prefeito Fernando falou de alguns problemas que o fogo causa. Aqui no perímetro urbano, evitar as queimadas, por causa que o nosso ar agora é muito seco e a contaminação da fumaça acareta muitas doenças respiratórias. E também na área rural, os prejuízos que se dão pela queimada, as pastagens que se vão, as cercas que são destruídas, a mata que são destruídas, as reservas legais são destruídas. Então, esse trabalho de conscientização, esse trabalho de parceria, SEMA, Prefeitura Municipal, o Sindicato dos Produtores Rurais, dos Trabalhadores Rurais, toda a sociedade civil organizada é que faz a diferença para combater a queimada e dentro da forma legal, no interior, naquilo que a SEMA determinar, aí sim é possível. Por enquanto, no período proibitivo, não é possível fazer queimadas. A Secretaria de Meio Ambiente de Mato Pá reuniu, na semana passada, alunos e agricultores da Gleba União e Padovani, para conscientizar as famílias desse perigo. Martinho Philipsen, do Escritório Regional da SEMA, disse que é importante o comprometimento de toda a sociedade nesse período crítico vivido em Mato Grosso. O importante é a iniciativa da Prefeitura Municipal de Mato Pá, assumindo essa questão das queimadas, de incêndios florestais, queimadas urbanas, chamando esse assunto, um tema para ser colocado na mesa, e debater, sentar de frente e cada um com a sua ferramenta, ajudar para combater e eliminar esses focos de queimada, tanto no perímetro urbano como na zona rural, que nesse período de estiagem agora é uma situação bem crítica. Então, havendo o envolvimento da sociedade como um todo, fica muito mais fácil esse trabalho e com certeza vai dar mais resultado para a gente diminuir o número de queimadas no ano de 2011 aqui na região de Mato Pá. Ele falou também que Mato Pá se destaca em ações para combater esse mal. Assumindo a sua responsabilidade e encarando de frente, ajudando a combater os incêndios aqui na nossa região, as queimadas, as provas são na margem da BR, que entre a ponte do rio Peixoto de Guarantão, houveram já 31 focos nesse perímetro, e foi combatido graças à ajuda a equipe de obras da Prefeitura de Mato Pá e de Guarantão, com a sua estrutura de tempo para combater a incêndios, e também os produtores rurais nessa margem da BR. Lucélia Denise é analista de meio ambiente. Ela explicou qual a função da FAMATO nessa luta que Mato Grosso enfrenta todos os anos. A FAMATO vem fazendo alguns trabalhos já relacionados à questão ambiental junto aos produtores, e a questão das queimadas e os desmatamentos é um assunto de extrema importância para o sistema. Nós somos contra essas práticas que não são legais e que vêm causar danos das benfeitorias dos produtores, danos aos produtores, queimando pastagens, cercas, até mesmo armazéns, casas, produções que aconteceu esse ano já, algumas áreas de milhos queimadas. Então nós estamos contra essa prática de queima nesse período proibitivo no Estado, e estamos visitando alguns municípios, como somos convidados a fazer palestras, orientações, junto aos sindicatos rurais. A Secretaria de Meio Ambiente irá distribuir à população material explicativo, que traz informações importantes sobre a prevenção de incêndios e como denunciar essas práticas ilegais. O que a comunidade deve estar consciente é que essas queimadas são consideradas crime. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto